Olá, muito bom dia! Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito esteja no coração de vocês agora, quando queremos meditar na Palavra do nosso Deus. Trago o texto de 2 Reis 5,14 Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou sete vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Meus amigos, um milagre inusitado aconteceu com Naamã. Esse personagem bíblico, comandante do exército do rei da Síria, estava enfermo com lepra. Uma menina de Israel que ele havia levado cativa, informou-lhe a respeito do profeta Eliseu, que poderia ajudá-lo naquela situação. E foi assim que aconteceu. Ele procurou o profeta que lhe deu a seguinte ordem. Para ser curado da lepra, teria de banhar-se sete vezes no rio Jordão. Conforme o texto do primeiro livro de Reis, capítulo 5, versículo 14 Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou sete vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Isso aconteceu para mostrar ao comandante, que não era do povo de Israel, que lá havia um Deus Todo-Poderoso. Deus age de forma até estranha para assegurar o milagre na vida das pessoas. Seu Filho Jesus veio ao mundo e morreu numa cruz para salvar a todos. Isso nós não vamos entender, a não ser que o vejamos a partir do seu amor pelas pessoas. Ele vem a nosso encontro sempre manifestando o seu amor por nós, dando-nos a direção certa para a nossa vida. Resta-nos apenas uma coisa, crer nas suas promessas e aceitar o seu cuidado para conosco. Assim, nos sentimos aliviados até mesmo em nossas enfermidades. Quando imaginamos que tudo está perdido, uma luz no fim do túnel parece nos indicar que podemos ter esperança. Meus amigos, amigas, dia após dia, Deus está no comando da nossa vida. Até mesmo diante da enfermidade que pode nos levar à morte. Até mesmo nesta pandemia do Covid-19, Deus está presente. Não entendemos os mistérios de Deus. Mesmo diante dos avanços da medicina, é Ele quem age e dá o veredito final para a nossa estadia aqui neste mundo. Ele está sempre ao nosso lado. Orem comigo, bondoso Deus, nem sempre entendemos o que acontece conosco e quais são as razões disso, mas temos a certeza de que Tu estás no comando de tudo. Obrigado por isso. Te agradecemos em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. Que Deus vos conceda paz e bênção neste dia de hoje e amanhã nos reencontraremos. Até lá. Obrigado por assistir até aqui a esse vídeo. Compartilhe com quem você ama. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal.